A gente nunca sabe no desenho, principalmente no desenho de humor, a gente nunca sabe se está evoluindo ou se está evoluindo. E no humor é muito importante que o desenho tenha a graça, né? Um desenho extremamente sofisticado começa a não ter graça, começa a perder a graça, vai ficando muito lustroso. O verdadeiro ideal de um desenhista é poder desenhar sem palavras. O humor é uma coisa tão mal criada, né? O humor tem um pé muito perto dele, tem um pé muito fincado no anarquismo político, nas teorias anarquistas. Faces, nesta sexta, 10 da noite. Faces, nesta sexta, 10 da noite.